Gente, bom dia a todos. Deixa eu sair daqui da frente. Bom, eu sou a GDN Kenshima e hoje eu vim falar um pouco sobre internet das coisas, sobre a parte de hardware e falar um pouco do movimento maker, tá bom? Então, convido a vocês, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão no meio da apresentação ou pode também fazer perguntas ao final, tá bom? A gente vai abrir para perguntas. Bom, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, sobre um pouquinho do que eu faço, como foi essa trajetória até chegar na parte de internet das coisas. Falar um pouquinho do panorama do que é a internet das coisas, que todo mundo só ouve falar, às vezes não sabe o que é, a gente vai dar um panorama rapidinho. E falar que a gente não está, não é uma coisa que vai vir de futuro, é uma coisa que já está acontecendo e mostrar alguns casos reais de coisas que já estão implantadas de IoT. Bom, falar também do movimento maker, que é algo que está, o pessoal fala que está bombando muito, mas a gente vai dar uma explicação melhor. Falar de locais que a gente pode aprender a fazer as nossas coisas, baseados no movimento maker. demonstrar um pouco dos hardwares que a gente pode utilizar, eu tenho algumas placas ali, a gente vai mostrar, eu vou deixar passando para vocês. E falar de um projeto que eu fiz voltado para a internet das coisas, e os wearables, são circuitos vestíveis, que é a camiseta do homem de ferro, a t-shirt Iron Man, tá bom? Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Ah, agora está funcionando. Bom, atualmente, eu faço mestrado em automação e controle de processos no Instituto Federal de São Paulo. Fiz curso também de engenharia de controle e automação no Instituto Federal, e curso técnico em automação industrial também no Instituto Federal de São Paulo. Então, eu sou uma ifiana três vezes, eu até brinco que eu posso já pedir música no Fantástico. Bom, eu faço parte desse movimento maker desde 2013, foi quando eu conheci a plataforma Arduino, e comecei a experimentar alguns projetos, algumas coisas. Comprei um kit e fiquei em casa brincando com um livro. Aí, um colega meu começou a falar assim para mim, poxa, que legal que você está fazendo, porque você não registra isso por fotos, coloca num álbum, Facebook, coisa assim. Na hora que eu fui fazer isso, o pessoal ficava olhando para mim, me chamava de louca, porque eu estava postando foto de placa, em vez de postar selfie, foto de comida. Que o pessoal coloca muito no Instagram. E algumas pessoas também viram isso com outros olhos, falaram, poxa, é uma menina que gosta de fazer tecnologia, é uma menina que gosta de eletrônica. Porque a maioria do pessoal que está nessa área, a maioria é homem. Então, a gente tem pouquíssimas meninas que estão mexendo com eletrônica. Bem, eu faço palestras e oficinas de Arduino básico, e-circuitos vestíveis desde 2015. Foi quando eu fiz o meu primeiro projeto wearable, que foi a camiseta do Homem de Ferro, mas foi a versão 1.0, onde ela só fazia alguns efeitos, junto com o meu amigo Guilherme. E aí, desde então, eu tenho estado em alguns locais, como Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Manaus, tudo mais. E tenho engajado também a escrever artigos. Então, eu tenho alguns artigos no portal Embarcados, eu tenho alguns artigos no blog da Felipe Flop, no blog Baldo da Eletrônica, e recentemente saiu dois artigos do Instituto Newton Sebraga, que é um dos maiores portais de conteúdo de eletrônica. E faço parte do Labore, que é o Laboratório de Robótica e Reabilitação do Instituto Federal de São Paulo, que é liderado pelo meu orientador do mestrado, Paulo Marcos de Aguiar. A gente tem feito o mestrado nessa área de neuroreabilitação para pessoas que tiveram um acidente vascular encefálico. Então, tem um dispositivo que a gente está fazendo, que é para auxiliar o pessoal que teve o AVE a fazer esse movimento de pinça, porque o pessoal tem a mão doente e não consegue se movimentar, dependendo do lado do corpo inteiro. E aí a gente está criando um dispositivo para ajudar a pessoa a fazer o reaprendizado usado em fisioterapia e tudo mais. E vamos lá agora para a apresentação. Bem, falando agora do panorama de IoT, o que é isso? O que é a internet das coisas? Bom, a gente tem falado muito de conectividade. As coisas estão cada vez mais conectadas. Antigamente, o que a gente tinha conectado? A gente tinha um desktop na nossa casa, onde a gente tinha aquele cabinho de telefone que a gente esperava da meia-noite para entrar na internet e ficava aquele barulhinho. Às vezes, você ia lá tomar um café, voltava e ainda não tinha carregado a página do IG, a página do UOL, a página da OL, onde o pessoal usava aqueles CDzinhos. O quão era difícil ser conectado naquela época. Acho que eu já estou entregando um pouco a minha idade. Eu tenho 3.0, então acho que eu já peguei um pouco dessa época. As gerações mais novas já vão usar mais a banda larga e tudo mais. Quem pegou a banda estreita sabe do que eu estou falando. Bem, só que a gente só se conectava na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou nas lan houses. A gente não tinha outras formas de conectividade. Depois, o que aconteceu? A gente começou a ficar mais portátil. A gente começou a usar laptop, a gente começou a usar netbook, a gente começou a usar smartphone, a gente começou a usar tablet. Então, a coisa que era tão fixa, não era tão móvel, começou a ter maior mobilidade e cada vez menor. E hoje, o que a gente tem? A gente não tem mais só o smartphone para fazer ligação. A gente consegue conectar aos nossos e-mails, às redes sociais, a ver previsão do tempo, a ver... a gente consegue também fazer compras. Então, tudo está na palma da nossa mão. E, recentemente, não é só na palma da mão usando o smartphone. Agora, através de relógios, smartwatches, a gente também tem conectividade. Você viu o quanto que a coisa foi diminuindo. Mas, tem coisas que são tão inusitadas que a gente conecta que vocês nem imaginam que também já é a internet das coisas. Bom, o que a gente tem aqui? A gente só tinha um computador, né? A gente tinha um tablet, tinha um smartphone. O que a gente tem conectado agora? A gente também se conecta à rede para fazer as nossas compras. A gente tem eletrodomésticos conectados que você já sabe o que tem na sua geladeira e o que você precisa comprar para reabastecer a sua geladeira. Você tem carros que são conectados para você saber a localização dele. Então, você não tem mais o problema de perder o carro no estacionamento. Já tem isso. Já tem aqueles QR Code também que você já pode localizar onde está o seu carro. Você já sabe qual é a hora de abastecer e tudo mais. Você tem instrumentos musicais. Você tem música agora que você não precisa mais baixar a música. Agora, a gente tem o Deezer, a gente tem o Spotify, a gente tem tanta coisa que a gente pode desconectar. A gente também tem nas nossas casas a questão de segurança. Então, você consegue monitorar a sua casa. Você está viajando, está na Europa, a sua casa aqui em Belo Horizonte. E aí, você tem a câmera, você tem tudo conectado para você ver o que está acontecendo na sua casa, se tem algum foco de incêndio, se tem algum gás vazando, se tem alguma coisa ligada, se tem alguém invadindo. Então, a gente não está mais só numa coisa futurista. A gente está numa coisa que já está acontecendo hoje. Então, tudo que a gente tem que se conecta, seja um carro, seja um celular, seja um eletrodoméstico, a gente tem internet das coisas. Vamos para o próximo. Bom, então, como eu falei para vocês, a gente não está no vendo algo futuro. A gente está no presente. Então, vou mostrar alguns casos para vocês de coisas que a gente já tem. Então, a primeira coisa que a gente tem na internet das coisas é automação residencial. A gente tem cafeteiras conectadas, a gente tem acesso à temperatura e umidade da nossa casa. A gente tem smart TVs, que antigamente a televisão era só para assistir. Agora, você conecta a internet, você acessa o YouTube, Netflix, tudo mais na sua televisão. Você consegue também ligar o seu rádio remotamente e tudo através de um smartphone ou tablet. Então, tudo está conectado à rede. A gente já tem uma casa completamente conectada. Outro caso também que está se usando muito são automação comercial. Então, não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar em uma loja e você já receber um SMS falando de ofertas e tudo mais. Eu tive uma experiência dessa lá em São Paulo, lá no Shopping Eldorado. estava uma promoção da Nokia, na época. E a Nokia... Eu entrei no Shopping, conectei na rede, já começou a vir um monte de spam, um monte de coisa falando olha, acesse aqui a nossa loja, estamos vendendo um celular, tal, tal, tal. Já tem essa experiência. Tem experiência também de contagem de pessoas. Então, ele já tem sensores que estão vendo quem está entrando, quem está saindo da loja. E o dono da loja já sabe pô, a minha loja hoje está movimentada, hoje não está nem tanto. Então, ele já tem um panorama geral nisso. A gente também tem no comércio as pessoas comprando sem ajuda de vendedores. Já tem alguns tótens onde a pessoa já coloca as coisas no carrinho e aí ela já passa direto, já é debitado do cartão dela, da conta dela, do PayPal e tudo mais. Então, não é uma coisa que a gente está vendo de futuro. No Estados Unidos já tem algumas coisas. Eu vi numa reportagem em Florianópolis onde as pessoas já estavam fazendo compra sozinhas sem precisar de vendedores. Algumas pessoas podem ver isso com maus olhos e falar, poxa, está causando desemprego, vai demitir o vendedor. Só que as pessoas hoje em dia estão se reciclando. Então, profissões antigas estão se transformando em novas. A gente vai precisar de muita gente para ver essa parte da rede, essa parte de desenvolver aplicativos e tudo mais. Então, a gente não vai ficar só preso em posições antigas. A gente vai evoluir. Bem, tem um outro caso também que pode parecer estranho, mas é verdade. As aplicações industriais estão utilizando a internet das coisas com o nome de IIOT, internet, deixa eu ver, indústria ou internet of things. Então, eu estou usando IIOT para falar da indústria 4.0, onde está tudo conectado aqui nas indústrias. Não é só aquela rede local, mas é uma rede que está se expandindo. E não é só na matriz, mas a matriz é conectada a filiais e tudo mais. A pessoa tem acesso às máquinas, aos operadores, estão cada vez mais conectando. Então, para quem quiser saber mais, vocês podem colocar no Google indústria 4.0 e vocês vão ver a evolução que está acontecendo na indústria. Bem, tem um outro caso também que é bem legal, que está acontecendo em hospitais. Então, tanto ambientes cirúrgicos quanto tratamentos em hospitais ou home care estão se utilizando muito de IIOT. Estão acontecendo vários eventos, estão acontecendo várias startups que vêm de hackathons, que estão fazendo dispositivos, internet das coisas, para hospitais e tratamentos. Então, as cirurgias não são mais as mesmas. O médico não precisa ficar com aquele monte de papel com o histórico do paciente. Ele tem tudo armazenado online e pode acessar tudo através do seu tablet. Em tratamentos home care, o médico não precisa estar lá o tempo inteiro para aferir a pressão arterial, o batimento cardíaco. Existem aquelas pulseiras que já tem tudo isso conectado e já manda isso tudo para uma nuvem e o médico acessa. Então, não precisa mais... Ai, faz aquele... Vamos fazer... Vamos ver o batimento cardíaco, vamos ver a pressão arterial. Não, ele já tem tudo... Já vestido no paciente e o médico pode acessar remotamente. Ele não precisa estar lá mais presente. Tá? E nas cirurgias também, a gente tem câmeras e tudo mais. O... Tem alguns robôs que estão sendo colocados para fazer as cirurgias com uma precisão muito, muito baixa, assim, muito pequenininha. Ele consegue fazer e o médico pode estar fazendo toda essa operação remotamente. Ele não precisa estar mais lá. Tá? O último que eu queria falar é a internet das coisas, o entretenimento. Isso aqui pode parecer meio bizarro, mas é um vestido que ele está conectado por Bluetooth, uma com a outra, e elas jogam tetris nele. Esse é um painel de LED. Isso aconteceu no... Existe um desfile de modas de wearables chamado... Maker... Deixa eu ver. É... Fashion... Se eu não estou enganado, é Fashion Make... Não, Make Fashion. O nome é Make Fashion, tá? Então, existem vários modelos utilizando vestidos todos cheios de parafenália e tudo mais. E esse é um painel de LED aqui. E onde elas pegam o smartphone e elas começam a jogar uma ou tetris na outra, tá? Então, você tem, além de essa coisa visual, você também tem uma interatividade com o público. Às vezes, o público pode estar com o aplicativo e pode estar jogando tetris na roupa da menina, da modelo. Então, a gente também tem uma aplicação bem legal. Agora, falando do movimento maker. Poxa, Gedeane, o que é esse negócio? Você falou de internet das coisas, você falou de coisas que eu posso comprar. Só que existe aquele negócio de você comprar e de você fazer. Uma coisa é... Ah, eu gostei daquele vestido que você mostrou, eu vou comprar um para mim. Aí você vai, vai comprar o vestido, você vai usar... Uma hora você vai enjoar dele e você vai largar ele de lado. Certo? Já aconteceu com vocês alguma vez isso? De vocês compraram alguma coisa? Poxa, eu quero tanto isso! E aí você vai lembrar... Agora você vai lembrar, poxa, ele está lá encostado no meu armário já faz um ano. Isso aconteceu quando eu comprei um drone. Eu usei o drone muito na hora e depois acabei encostando. Mas existe o chamado movimento maker, que é o do it yourself e faça você mesmo. E o que é isso? Poxa, eu tenho um robô que eu fiz e usei e encostei. E outra, eu tenho um robô que eu fiz. E aí o que acontece é a diferença do você comprar e você fazer. Você está tão envolvido com o seu projeto que você não vai largar ele de mão, você vai estar em constante melhoria. Então você vai ter um aprendizado tanto na parte de eletrônica quanto na parte de programação, quanto na mecânica e tudo mais. E você vai compartilhar isso com seus colegas. Poxa, eu fiz um robô, tal, tal. Aí o seu amigo vai chegar e vai falar Ah, mas por que você não coloca um sensor de obstáculo quando chegar perto de alguma coisa e ele desvia? Aí você, ah, legal, vou começar a pesquisar disso. Olha o quanto de coisa que você está fazendo sozinho ou com a ajuda de amigos e você não vai parar naquilo. Você vai estar sempre em constante evolução. O movimento maker, apesar do nome ser muito novo, é uma coisa que sempre existiu. Todas as pessoas que fazem coisas com as próprias mãos são makers. se você faz artesanato, você é da galera que faz miçanga, que vende na praia, tudo mais, que sempre tem aquela brincadeira, você é um maker. Se você cozinha, você não pega comidas prontas, você vai cozinhar a sua própria comida, você vai ter os seus próprios temperos, você é um maker. Se você faz vasos, artesanato, tudo mais, você é um maker. Então, o pessoal pode associar muito maker com o pessoal que mexe com eletrônica, que mexe com programação, mas o maker é muito mais do que isso. Então, todas as pessoas que fazem algo com as suas próprias mãos são makers. E o maker sempre existiu. Sempre existiu artesões, sempre existiu cozinheiro, sempre existiu costureiros, sempre teve essa galera que engajada que fez as coisas com as próprias mãos. Esse nome do movimento maker surgiu nos Estados Unidos. Tinha aquela galera que fazia projetos nas garagens. Então, eles tinham garagens lotadas de coisas, de ferramentas. e aí começou a surgir os projetos aí. E aí, uma empresa lançou uma revista chamada Make, que é o Faça, em inglês. A revista Make tinha alguns projetinhos, o Faça Você Mesmo. Então, tinha, ah, como eu vou fazer uma minha própria lanterna? Ah, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Então, tinha várias coisas nessa revista. Foi criando um público tão grande nessa revista Make que aí surgiram feiras que expunham os projetos dos makers chamadas Maker Faire, tá? Então, começou isso lá nos Estados Unidos e isso foi se expandindo. Aqui no Brasil já teve, inclusive lá no espaço da Affinity tem a Mini Maker Faire, BH, tá? Eu convido vocês a visitar lá, teve várias coisas bacanas. No Rio de Janeiro também teve uma edição do Mini Maker Faire, tá? Então, no Brasil a gente está espalhando esse conceito do Faça Você Mesmo, incentivando as pessoas a não só comprar as coisas, mas fazer os seus próprios dispositivos, tá? Agora, tá, eu quero me tornar o Maker. Eu preciso aprender a fazer essas coisas. Como eu vou aprender isso? Só com vídeo do YouTube? Talvez, mas existem locais onde você pode aprender e você pode compartilhar esse conhecimento adquirido, tá? Então, o primeiro espaço que eu gostaria de falar não vou desprezar nunca são as nossas faculdades e escolas técnicas, tá? A gente tem um aprendizado sempre bacana, principalmente no técnico onde a gente coloca mesmo a mão na massa, tá? Às vezes a faculdade fica naquela teoria, aqueles cálculos, aquelas coisas todas e a gente pratica pouco, mas, certeza, em cursos técnicos a gente tem aquela possibilidade de mão na massa, de algumas matérias mais, tá? Essa foi tirada no Instituto Federal de São Paulo, mas foi um campus do interior, eu não estou lembrando muito bem qual foi o instituto, mas quem tem experiência com escola técnica sabe que a coisa é bem mão na massa, então, tanto o Instituto Federal quanto o antigo, o CEPET, o SENAI, o SESC e tantas outras escolas. Bem, tem aqueles espaços onde a gente aprende as coisas compartilhando com os amigos sem auxílio de um professor, esses espaços são os hackerspaces ou chamados makerspaces, certo? Eu não sei se aqui em BH a gente tem, essa é uma imagem lá de São Paulo, no Laboratório Hacker de Campinas, o LHC, não sei se o pessoal já ouviu falar deles, tem uma galera bastante engajada onde eles têm esse laboratório, isso aqui é só um dos cômodos da casa, fica lá em Campinas, então, o que é que tem lá? Tem um painel de ferramentas, eu tenho uma bancada de eletrônica com ferro de solda, com multímetros, com gerador de sinais, tudo mais. e eles têm outros espaços lá onde tem minicursos, algumas palestras, tudo mais. Em São Paulo também a gente tem o Garoa Hacker Club, tem em Goiânia também, tem em Londrina, eu vi que fizeram recentemente, em Curitiba, então, tem vários locais, em Curitiba é o Garagem Hacker Club, que eu lembro, então, tem vários locais onde você pode encontrar hackerspaces ou makerspaces onde as pessoas compartilham conhecimento. Às vezes, você pode levar um conhecimento que você nem imagina que você tem e pode ensinar alguém lá dentro e, às vezes, as pessoas lá de dentro vão trazer um conhecimento para você que você não sabe e isso vai gerando um vínculo de amizade bem bacana, então, eu recomendo a vocês se na cidade de vocês tiverem um hackerspace ou makerspace, vocês podem frequentar ou vocês podem criar o grupo de vocês, pode ter uma galera assim, vamos juntar, vamos reunir aqui na minha garagem, vamos fazer o nosso próprio hackerspace, vamos juntar, vamos incentivar a galera a fazer as coisas e aí, cada um vai trazendo o seu próprio equipamento e vai virando um espaço bem colaborativo. Eu recomendo bastante para vocês. Um outro espaço que está se popularizando muito são os Fab Labs, que são os laboratórios de fabricação. Esse é um espaço que tem lá em São Paulo, onde a Prefeitura de São Paulo fez, se eu não estou enganada, são 12 a 14 Fab Labs chamados livres, tá? Então, várias áreas de São Paulo existem um Fab Lab da Prefeitura, onde as pessoas vão mexer com eletrônica, com impressão 3D, com marcenaria, com CNC's, com máquinas de corte a laser. Então, existem vários maquinários lá e pessoas para ajudar que vão ensinar vocês a mexer nas coisas e vocês prototiparem os seus projetos, tá? Aqui em BH eu sei que tem o Fab Lab Newton e eu não sei se tem outro, tem... Lembrei que tem um Hackerspace aqui chamado FAS, inclusive eles estão expondo lá, então, para quem quiser conhecer, tá? Oi? Santa Rita, né? Tadeu? Inatel? É, esse eu não conhecia, então. Então, Santa Rita do Sapucaí aqui em Minas, também tem um espaço lá, recomendo a vocês, então. Você faz parte lá do espaço? Eles estão lá, né? Ah, beleza. Então, convido a vocês também, então, para belar o espaço do Minatel, tá bom? E... Deixa eu ver se eu não estou enganada. Tem Fab Labs também, inclusive lá em Belém, eu conheci um dos caras do Fab Lab Belém, então, tem vários espaços onde você pode frequentar. Alguns desses espaços, eles podem cobrar por hora de máquina, coisa assim. Tem um garagem Fab Lab lá em São Paulo que eu acho que eles cobram a hora, coisa assim. Eu trabalhei em um Fab Lab no Instituto de Pesquisa lá em São Paulo, que é o INSPER, que lá no INSPER não era cobrada a hora, mas você só levava o seu insumo. Uma vez por semana ele era aberto ao público, nos outros dias ele era restrito aos alunos da engenharia lá. E aí o pessoal levava, ah, eu vou levar meu filamento, vou imprimir uma peça em 3D, vou levar aqui madeira ou MDF para fazer os cortes a laser e tudo mais. Então, tem espaços para você fazer várias coisas. E, por último, lembrando que você pode fazer na sua casa também e tanto sozinho ou tanto com amigos. Claro que essa garagem está linda, maravilhosa, nem todas são assim, às vezes tem uma baguncinha ali, outra ali, a gente geralmente não consegue deixar a coisa tão organizada como deveria, tá? Mas sempre a gente tem um espacinho ou na nossa garagem ou no nosso quarto para fazer nossos projetos também. eu comecei a fazer os meus na minha própria bancada em casa. Era a mesa do computador, acabei afastando o desktop e acabou espalhando e tendo um monte de ferramentas e tudo mais. Bem, agora eu falei para vocês do IoT, falei que vocês podem fazer o IoT e onde vocês podem fazer esse IoT. Agora você vai falar, tá, mas existem plataformas que podem facilitar o meu aprendizado, que podem fazer com que eu faça as coisas mais rápido? Existe. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Essa daqui é a mais famosa. Eu vou deixar passando aqui e depois eu peço que vocês entreguem para o pessoal aqui da Campus ou pode entregar para mim também, tá? Esse que está passando aqui é o famoso Arduino. Todo mundo, poxa, mas o que é Arduino? O que é isso? Parece uma placa enorme, mas ela cabe na palma da nossa mão. Bem, o Arduino é uma placa chamada de prototipagem rápida e ela serve para quê? Ela serve para você fazer integração com eletrônica e programação de uma maneira muito simples, tá? Ela não foi criada para eletrônicos ou para programadores. Ela foi criada para artistas, para arquitetos, para pessoas que tinham a necessidade de fazer algo com eletrônica, mas não tinha aquele conhecimento técnico tão aprofundado para fazer algo. para quem mexe com eletrônica sabe que você mexer com microcontroladores, com transistores, com capacitores, com resistores, são coisas que podem parecer muito difíceis de primeira vista. E aí, o pessoal na Itália criou essa plataforma que visava o aprendizado mais rápido, tá? Dessa plataforma e a pessoa pode prototipar várias coisas. O que ela pode fazer? Ela pode fazer projetos com automação residencial, pode fazer robôs, tem até o espaço fazedores aqui que o pessoal está criando alguns robozinhos utilizando Arduino e motores e tudo mais. Então, para quem mexia com eletrônica antigamente, sabe o quão difícil era você integrar todos os componentes eletrônicos e formar o seu próprio robô. E hoje, você conectando o Arduino a sensores, a LEDs, a motores, você consegue fazer isso de forma mais rápida e você não tem a necessidade de ficar trocando totalmente o hardware. Você só programando, você consegue alterar isso aqui tudo, tá? Então, tudo vai depender do programa que estiver ali rodando. Claro que o Arduino não é a única plataforma. Existem outras plataformas, alguns já ouviram falar com certeza, a mais famosa delas é a chamada Raspberry Pi. A Raspberry Pi é essa plaquinha aqui, essa aqui é uma outra versão dela e essa aqui é uma versão chamada Zero. A Raspberry Pi tem um formato parecido de um cartão, deixa eu ver se tem uma aqui. Ah, tá aqui. Essa daqui é a Raspberry Pi. E o que ela faz? Ah, ela é um Arduino melhorado? Não. Essa placa, por incrível que pareça, ela é um computador completo. Ah, vocês vão ver gabinetes gigantes, vocês vão ver laptops, tudo mais, só que essa placa ela já tem tudo nela pra ter o computador. Ela tem uma entrada HDMI, então você pluga o seu monitor aqui, você tem quatro USBs, tá? Se eu não estou enganada, duas delas são 2.0, então você pluga teclado e mouse USB e você conecta a entrada de força aqui, é uma fonte de 5 volts e você já tem um computador funcionando, rodando o Linux, tá? São versões do Linux pra Debian, tem versões também que pode rodar Android e pode rodar até Windows IoT, que é uma versão mais reduzida, tudo aqui num cartão de memória de 8 giga, tá bom? Então, vou deixar aqui depois passando aqui, pra quem quiser ver de perto. E pra alguns que podem achar essa placa grande, existem placas menores, então, essa daqui é a Raspberry Pi Zero, que ela fica mais ou menos desse tamanho, eu não trouxe a minha hoje, mas ela é bem pequenininha, tá? Acredita em mim. E ela foi feita pra ser um computador de 5 dólares, ela foi vendida inicialmente lá em Londres, pela Raspberry Foundation, numa revista, e essa revista custava 5 dólares, e aí o pessoal foi usar. Claro que aqui no Brasil a gente tem aquele probleminha básico de impostos, tudo mais, e a coisa não ficou 5 dólares, infelizmente. Aqui no Brasil você encontra essa placa por volta de 70 reais a zero, e essa Raspberry Pi aqui você encontra por volta a partir de 160 a 250, tá bom? Mas, em comparação com o computador, ela é muito mais barata e extremamente portátil. Bem, por que eu coloquei aqui outras frutas? Porque a Raspberry Pi é a tradução de framboesa, mas o pessoal baseado nesse nicho que foi essas placas da Raspberry Pi foram criadas outras placas com outros nomes de frutas. Então, foi feita essa daqui a Orange Pi, foi feita a Banana Pi, então o pessoal foi criando nomes de outras frutas utilizando esse mesmo conceito e também são computadores, elas não são micro... elas não são só microprocessadores, elas são computadores completos. Tá, deixa eu... Tô ignorando o aniversário dos outros aqui porque eu tô dando palestra e o negócio ficou aparecendo, tá? Desculpa aí. Bem, não são só essas placas que você pode fazer a internet das coisas com ela, apesar de elas serem computadores, elas não precisam nem de... as novas nem precisam mais de adaptadores pra você colocar o Wi-Fi que elas já vêm integradas. Tem uma versão da Zero chamada Zero W que já tem Wi-Fi e Bluetooth integrado. A versão 3 da Raspberry Pi também já vem Wi-Fi e Bluetooth integrado. Então, você pode programar também esses pinos, esses são pinos chamados de GPIO que fazem uma função parecida com aquela do Arduino e você, com o computador, você consegue controlar motores, sensores, tudo mais. E algumas pessoas têm feito alguns robozinhos, feito até drones usando essas placas aqui, tá? Então, tem possibilidades enormes. Bem, pra quem já ouviu falar, isso aqui é uma outra plataforma chamada de ESP8266, tá? Tudo começou com essa placa aqui, essa pequenininha, eu não trouxe ela, mas foi o ESP a versão 01, onde o pessoal... Por que o pessoal começou a usar essa placa? Começou a usar ela como uma extensão do Arduino Uno. O Arduino nativamente não tem Wi-Fi, nem Bluetooth, nem RF, você precisa conectar esses módulos. E aí, o pessoal falava assim, ah, eu quero conectar meu Arduino no Wi-Fi? Eles compravam esse módulo do ESP8266 e conectavam no Arduino, tá? Só que, o pessoal descobriu que o ESP, ele não é somente um acessório pro Arduino, ele também tem um microcontrolador. Então, eu consigo utilizar várias coisas com ele. E aí, como essa plaquinha é um pouquinho mais difícil de utilizar, então, foi utilizado algumas placas pra expandir e ele tá bem aqui nessa parte, tá bom? Então, esse aí é o ESP12, tá? E essa placa chamada NodeMCU é uma placa utilizada bastante pra IoT, porque ela já vem o Wi-Fi integrado nela, você consegue tanto fazer o servidor quanto o cliente utilizando essa placa. Você conecta numa rede externa ou você gera sua própria rede, tá? Bom, eu tenho pouco tempo, então, vou ter que passar mais rápido agora. Essa outra placa, também chamada de Particle Photon, você vê, em comparação com o Arduino, ela é menor ainda, ela é bem pequenininha, tá? E o que que tem nessa placa aqui? Ela já tem o Wi-Fi integrado nela e eu tenho aplicativos e versões de IDE já pra conectar ela à rede e fazer as coisas funcionar bem mais rápido. Então, você programando com uma linguagem parecida com o C, parecida com a linguagem utilizada no Arduino, você consegue fazer várias coisas com essa placa, tá? E a última que eu queria mostrar aqui é a... Essa aqui não vai dar pra passar porque ela tá presa com um negocinho aqui, mas é a chamada de Liquid One, tá? A Liquid One, ela parece muito parecida com o Arduino, né? Mas ela já tem alguns extensores aqui onde eu posso conectar com Wi-Fi, quanto com GPS, quanto com GPRS, que é o sinal de 3G, 4G, tá? Então, é só espetar essas plaquinhas, elas já vêm junto e aí você consegue usar. É que a minha não vou conseguir passar elas porque elas já estão ligadas aqui. Aí se tirar aqui vai dar um trabalhão. Depois quem quiser ver de perto vai ficar aqui, tá? E aí você também tem essa portabilidade da placa de você utilizar ela com uma bateria 3.7 volts de lipo, tá? Então, você não precisa só ficar com o computador, você pode transportar essa placa e levar ela pra campo. Agora, falando rapidamente de wearables, o que é isso? Traduzindo livremente pro português seriam chamados circuitos vestíveis, tá? E o que eu tenho com isso aqui? Eu tenho até, como eu falei pra vocês, a nossa tecnologia foi, era uma coisa enorme e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo a ponto de a gente vestir. Então, tudo que você tem, que tem uma eletrônica embarcada, que você usa como acessório ou como roupa, você tem um wearable. Se você tem um smartwatch, você tem um wearable. Se você tem aquelas pulseirinhas que vai medir seu batimento cardíaco, você tem um wearable, tá bom? E os wearables podem ser encontrados aqueles smart, aqueles óculos da Google, tem aquelas pulseiras de medir pressão, você tem tênis que vai medir coisas. Então, você tem um monte de coisa que é tão pequenininha que você veste e vira um acessório e não é só um acessório comum, é um acessório conectado. e eu acabei indo para essa parte, esse projeto aqui foi um projeto de circuito vestível utilizando o Arduino. Não é aquele Arduino que vocês viram, mas é um Arduino que ele é... como fala? É um Arduino que ele é para costura, chamado Arduino Liliped, tá? Ele é um Arduino redondinho e ele está aqui bem no centro da placa, tá? No centro da roupa. Essa daqui é a roupa. eu vou pedir... Será que alguém poderia me ajudar aqui só segurando? Não sei se... Pode ser. Obrigada. Bem, você tem aqui uma camiseta que você tem esse Arduino aqui bem no centro, tá? Chamado Arduino Liliped e aqui tem uns LEDs costurados, tá? Qual foi a... a primeira versão dela? Ela só acendia, então fazia esse efeito do homem de ferro. Só que eu conectei ela a um... um módulo chamado Bluetooth. Deixa eu ver se... Pode segurar aqui na medida. Isso aqui é um Power Bank, tá? Que eu fiz uma adaptação vulgo gambiarra. E aí, o que acontece aqui? O... o Power Bank ligou a camiseta e ela está fazendo esse efeito aqui de pisca. Por quê? Ele... O módulo Bluetooth aqui, ele não está pareado com nenhum dispositivo, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou... eu vou conectar um aplicativo aqui no celular. Esse aplicativo é chamado de Bluetooth SPP Pro. Você encontra ele bastante no... na Play Store, tá bom? Então, para quem tem Android fica bem fácil de utilizar. Vamos ver se eu encontro ele aqui. quando eu conecto o dispositivo ele para de piscar, tá? Ele está piscando por quê? Ele está procurando o dispositivo para parear. Aí, eu programei três sinais, três caracteres, um, dois e três e aí, quando eu mandar para ele, ele vai fazer um efeito diferente. Então, se eu mandar o carácter um aqui, deixa eu ver aqui, se eu mandar o número um, não sei se está todo mundo vendo aqui, ele faz o efeito de acender a camiseta no sentido horário, tá? Aí, se eu mandar o número dois, aliás, se eu mandar o número dois, aí ele começa a acender anti-horário e se eu mandar o três, ele acende em velocidade cinco. Então, você vê que a gente não precisa só comprar a tecnologia, a gente pode fazer também. E costurando, isso aqui foi totalmente costurado. Muito obrigada, viu? Deixa eu só desligar aqui. Bom, não é só de Bluetooth que é feito o Internet das Coisas, você pode utilizar o Bluetooth, você pode utilizar o Wi-Fi. depois eu vou mostrar as minhas redes sociais, eu tenho um projeto que não deu para eu trazer, mas eu tenho um vestido que eu conectei com aquele módulo SP8266, onde a gente consegue trocar a cor dele via Wi-Fi, não vai dar tempo de mostrar aqui, tá? Mas eu convido depois vocês a darem uma olhadinha. como eu só tenho 10 minutos, eu vou mostrar só alguns projetos rapidinho, e eu convido a vocês às 13 horas na X-Tech aqui na Affinity, eu vou dar uma outra palestra só com as demos, então, para quem quiser ver todos os projetos que eu tenho, que eu vou conseguir mostrar, eu convido vocês às 13 horas estarem lá, tá bom? É daqui a pouco. Bem, não sei se alguém tem algum problema de, daquelas luzes fortes, se alguém tiver, me avisa, tá? Esse daqui é um, ele não está conectado, tá bom? Mas é um projeto que eu fiz utilizando o Arduino e o Wearables, uma coisa bem chamativa, só assim já está chamativo, né? Agora vou mostrar para vocês o que ele vai fazer. Ele começou a acender? Bom, esse óculos, ele tem uns LEDs aqui, chamados LEDs endereçáveis, tá? E eu programando com o Arduino aqui, eu consigo fazer, trocar a cor, mudar os efeitos, tudo mais com ele. Eu tinha feito num óculos normal, mas depois o óculos acabou quebrando devido às viagens e aí eu acabei botando nesse óculos bem mais cheguei. Aí você pode pensar, poxa, mas você deve estar feito cega, você não está enxergando nada. Se você olhar aqui por trás, você consegue enxergar tudo. É quem está vendo que vai ver a cor. Então você pode usar ele sem problema, você não vai esbarrar em nada. Agora tem um outro aqui. Esse daqui já é algo mais retrô para quem já usou pochete na vida, né? Só que essa pochete aqui, ela foi projetada para um fim mais legal. Ela tem um sensor chamado acelerômetro, e o que ela faz? eu fiz ela pensando em ciclistas, certo? Então a gente tem aqui os mesmos LEDs endereçáveis do óculos, eles estão rodando aqui, e aí eu tenho o sensor. Quando os LEDs aqui eles ficam mexendo, eles estão mexendo porque eu estou mexendo para um lado, ó. Se eu mexer para cá, ele vai descer assim. Se ele mexer aqui para o outro, ele vai descendo também. Então para quem utilizar a bicicleta, quiser colocar a pochete atrás e quiser ajudar a dar a seta, é uma coisa que dá para fazer com isso aqui. E quando ele está completamente parado, ele fica verde, tá? Então isso aqui é completamente programado, tem um Arduino dentro e você ainda pode colocar as suas coisas aqui na pochete, é uma coisa bem retrô. Bom, esse daqui para quem gosta de chamar atenção na chuva, essa plaquinha também é a chamada LiliPad, tá bom? E aí eu estou colocando, essa bateria aqui é uma bateria estilo daquelas de lanterna, tá? Aí eu vou só ligar a alimentação aqui. Tá acendendo? Bom, e esse guarda-chuva você ainda consegue sair com ele na chuva porque ele é completamente a prova d'água, isso aqui são fitas de LED, tá? Aquela placa da LiliPad também é a prova d'água, a única coisa que não é a prova d'água é a bateria, então a gente pode esconder um pouquinho a bateria aqui, tá bom? Mas dá para fazer várias coisas com o Arduino e esses LEDs endereçáveis aqui. Bem, não vai dar tempo de mostrar tudo, eu vou abrir aqui para perguntas e vou deixar aqui, essas empresas são as empresas que apoiam, tá bom? Então depois se vocês quiserem consultar mais, eu vou deixar meus contatos e uma dessas empresas que é a Duo Nerds, ela deu 15% de desconto na loja, essa loja é uma loja que vende itens geeks, então você pode encontrar adesivos, pode encontrar buttons, pode encontrar plaquinhas nerds, então eles são lá de Goiânia, mas entrega para o Brasil todo e para quem estiver assistindo a palestra pode consultar o site e usar meu nome, Gedeane, para conseguir um desconto, tá? Eu vou convidar para quem for de São Paulo que a gente vai ter um workshop de Wearables no dia 18 do 11, quem quiser participar lá, tá bom? Pode acessar aqui o site do Coletividade e lá tem mais informações. Aqui estão os meus contatos, mas eu tenho cartões de visita também e eu vou abrir para perguntas. As duas primeiras perguntas, aliás, a primeira pergunta eu vou dar um kit da Duo Nerds, tá bom? Eu vou deixar aqui o kit. Alguém tem alguma dúvida? A primeira dúvida... Ah, tem um microfone. Quando usar cada uma das plaquinhas que você mostrou no início? Ah, beleza. Bem, depende do seu projeto. Se você quer fazer algo extremamente conectado... Ah, ele está pedindo microfone. Sim, vai falar. Se você tiver algo que é uma coisa simples, ah, eu só quero mexer o motorzinho, você pode utilizar o Arduino, pode utilizar o NodeMCU. Ah, eu quero uma coisa conectada, eu não sei usar C, eu quero usar Python, você usa Raspberry Pi, tá? Que aí já é mais perto de computador. Ah, eu quero montar uma rede, não sei o que, a Raspberry Pi é melhor. Ah, eu quero uma coisa pequena, eu quero uma coisa que eu quero comandar a luz da minha casa, tudo, você pode usar NodeMCU. Cada uma tem uma aplicação, vai depender muito do seu projeto, tá bom? Vou deixar aqui, depois você tira uma foto comigo no final. Alguém mais tem alguma dúvida? Aqui. Obrigado. Ah, tá. Ele falou das linguagens de programação. Bem, a primeira delas é a linguagem C e C++, ela é bem utilizada, principalmente com Arduino, o NodeMCU pode ser programado também com C e outra também que você pode utilizar bastante é Python, tá? Principalmente na Raspberry Pi. e tem uma linguagem que o pessoal fez para o NodeMCU chamada Lua. Se você procurar direitinho a Lua, você pode usar para o NodeMCU. Aquela outra placa que eu mostrei, que é a... Ah, ela não está aqui agora. Aquela pequenininha que está passando, que é a parte com o Fóton, você também pode utilizar uma linguagem em C. Mas tem vários exemplos prontos e tem comunidades gigantes que vão te ensinar sempre a fazer alguma coisa, é só você procurar lá na internet, tá? E aí, boa tarde. Eu gostaria de saber quanto que custa aquela que você mostrou que tem umas ligações e uma delas é de... Exatamente. Bom, eu achei ela aqui no Brasil por volta de 200 reais. Ah, sim. Alguma daquelas outras dá para colocar o GPS também? Ou não? O Arduino você consegue colocar e na Raspberry Pi, como você tem a conectividade, você pode puxar ela também da internet. Ah, sim. Porque você tem entrada RJ45 e Wi-Fi, então você pode conectar o GPS lá e fazer também. Ok, obrigado. Ah, é esse que eu estou usando? Ah, é verdade. Pô, já estava esquecendo. Esse aqui é o último para encerrar, tá? Deixa eu ver aqui... Não, tá. É que eu não estou enxergando onde está a plaquinha aqui. Ah, foi. Bem, esse daqui é um cílio de LED, acho que o pessoal já deve ter visto lá na internet. Só que ele é vendido na China, você encontra no AliExpress. Só que eu tive a zica da minha plaquinha não funcionar. Eu fiquei morrendo de raiva. Eu falei, e agora? Falei, mas espera aí, eu sou uma maker, eu sou uma engenheira, eu vou botar essa bagaça para funcionar. E aí, o que aconteceu? Eu acho que caiu a coisinha aqui do microfone. Aí, um colega meu, a gente começou a descobrir que o problema da placa era o aterramento e um colega meu foi me ajudar a reprogramar a placa utilizando uma... Ah, eu não vou conseguir colocar aqui. A gente reprogramou ela usando um Arduino e aqui para colocar, ele não está exatamente no meu cílio. Ele é uma fitinha de LED meio pequenininha que você tanto pode colar com cola de cílio e no caso aqui que eu esqueci a cola de cílio, eu coloquei dupla face. Tá bom? Então, a dupla face transparente não dá nem para ver muito bem. Mas, o próximo passo é tentar fazer ela conectada a alguma coisa assim. A gente pode usar uma daquelas plaquinhas pequenininhas e elas ficam aqui por trás da cabeça, não dá nem para ver muito bem. Tá bom? Gente, eu quero agradecer, tá? E convido vocês a estarem lá na X-TEC, é na sala Y6, se eu não estou enganada, e vou estar fazendo a demonstração de todos os outros, tá? Então, muito obrigada a vocês e bom evento! E aí